Noventa e seis, noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove... Bingo!!! Cássio!!! Você me fez perder a conta!!! Vou ter que começar tudo de novo, poxa!!! Um... Dois... Três... Ai, para!!! O que você tá fazendo? Ih, o mar não tá pra peixe!!! Tô num projeto, menino!!! Eu preciso secar!!! Bem, no fundo do mar, ficar seca vai ser bem difícil!!! Pela de palhaçada!!! O peixe palhaço aqui é você!!! Eu preciso secar!!! Quer dizer que eu preciso emagrecer!!! Perder uma gordurinha!!! Ora, ora, ora!!! Se não é tássio!!! Comeram todos os mares!!! E mona!!! A peixe palhaço mais rechonchuda dos oceanos!!! Peixe palhaço não!!! Sou um peixe anêmona!!! Anêmona para os outros, mona para os íntimos!!! E rechonchuda é... Não sou eu que estou dizendo!!! É que viram você lá no refeitório, amiga!!! Aquilo não é um prato, né? É uma montanha!!! E a voz do povo é a voz de Deus!!! Eu tô em fase de crescimento e preciso me alimentar bem!!! Ora, ora, ora!!! E quer crescer até virar um peixe remo!!! Que peixe nemo o quê!!! Isso é outro filme, menino!!! Peixe remo não é peixe nemo!!! O peixe remo é o maior peixe que tem ossos no mundo!!! E tem quem acredite que ele possa chegar a medir 17 metros!!! Mas muita coisa ainda é mistério ao redor dele!!! Seu corpo não tem escamas e na cabeça ele tem um topete gigante!!! Lógico!!! Com um corpo tão grande, um topetinho ia ficar estranho, né? É harmonização facial!!! Se é por estética, ninguém sabe!!! Um peixe remo ainda não foi bem estudado!!! Mas já sabemos que ele não possui dentes!!! Então passa muito tempo de boca aberta para ver se tem a sorte de comer alguma coisa que aparecer!!! E não é que eu também conheço alguém que passa o tempo todo de boca aberta falando da vida dos outros!!! Ora, ora, ora!!! Já está dando a minha hora!!! Tchau!!! Acho que esse polvo vai ficar igual ao peixe remo!!! Raro de se ver toda hora!!! Falando em hora, já está na hora do meu lanche!!! Sabe como é, né? Dieta balanceada!!! E que dieta é essa? Dieta da água!!! Toda hora que eu bebo água, eu como alguma coisa!!! Pois é!!! O mar está para peixe!!! Calma, calma, calma!!! Ainda não acabou!!! Gostou do vídeo? Então não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo!!! Um beijo!!! Muá!!! Tchau!!! 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 Tchau!!!